Amanheceu e outra noite eu dormi pensando em ti Não vi a hora que o sol chegasse aqui Pra levantar e me de encontro a você O sol chegou, trouxe com ele o seu brilho, o seu olhar É mais um dia que ele vem pra me saudar Pois até ele sabe que ele é um bom ser Ei, você é que encontro mais razões para viver Eu lhe sinto, gosto e gosto do prazer É do seu colo o lugar que sou feliz E assim, logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia espera Que amanheça pra poder voltar aqui É bom sentir que sou também muito importante em sua vida Isso é o seu ar e talvez tudo o que precisa Como eu também preciso muito de você Quando estiver longe de mim, não quiser me encontrar Feche os seus olhos, pense em mim que vou estar No pôr do sol ou em cada amanhecer Em você é que encontro mais razões para viver Eu lhe sinto, gosto e gosto do prazer É do seu colo o lugar que sou feliz E assim, logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia espera Que amanheça pra poder voltar aqui Tanta emoção da rádio, papo e perereca A voz do sonho do breque, difusora tá com Com ligado com você aqui Corta, corta Gente, agora a gente vai fazer um grande show aqui Que a linda Lara vai filmar, né? É claro Então eu tô passando aqui pra ela pra eu me filmar Cuidado com o dedo Aqui na rádio, a voz do sonho do breque Difusora tá com o bairro A família Ferreira, todo mundo é pastor A gente planta sim pra você Nesse jeito Alguém? É isso e aí? É isso и aí?